Fala rapaziada, eu tô aqui com o Rafael Valente, aniversário da festa de hoje, hoje é sexta-feira, dia 13, meu compadre tá fazendo quantos anos? Eu falei no vídeo que era 84, mas é sacanagem, não é 84, quantos anos você tá fazendo, cara? Quase que você acertou, 44, pô, tá perto, tá perto, mas aí, cara, a festa tá mal barata, vocês vão ver as fotos aí, os vídeos também. Como é que vocês conseguirem esse espaço, cara, e qual foi a ideia de fazer sua festa aqui hoje, aniversário? É, esse é um trabalho feito, né, dentro do União Duas Rodas, né, que é um grupo que junta todos os motociclistas da Ilha do Governador. A gente faz aqui um evento todo mês, né, com o apoio aqui do Governador Yacht Club, com o Bruno aqui do Bar do Cachorrão. E a gente falou assim, pô, primeiro do ano, vamos aproveitar e comemorar meu aniversário, né, e tá sendo uma surpresa muito grande, graças a Deus a chuva não atrapalhou, né, veio bastante gente, foram muitos amigos queridos que eu quero agradecer, não vou dizer o nome pra não esquecer de ninguém, inclusive você, né, que faz parte aqui. Então assim, eu tô muito feliz, tô muito feliz porque, assim, eu espero que seja um ano melhor pra todo mundo, que a gente rode bastante de moto, que a gente confraternize bastante, e assim, a gente tá abrindo o ano aqui, né, de uma forma muito bacana, com um evento cheio, enfim, só espero que daqui pra frente só tenha coisa boa. É, e assim, você sabe que você é uma figura muito querida aqui no motoclube, os piratas cariocas, por exemplo, te adoram, todo mundo, você é uma figurinha carimbada aqui de felicidade, e você vai cantar hoje, cara? É, ainda dá pra cantar. É, os piratas eu tenho um carinho especial, né, tenho meu amigo Sani também, que sempre me apoia nos eventos, eu também ajudo sempre que posso lá no pirato. Vou dar uma palhinha no final. Ah, moleque, no final já tá marcado. Já tá marcado, já tá marcado. Ah, então maneiro, maneiro. Cara, eu queria te desejar mais uma vez um feliz aniversário, nem precisa porque a quantidade de gente bacana que tem aqui, e essa felicidade, som, cerveja, comida, mas é legal sempre te desejar um feliz aniversário, sabe que se sinta muito feliz sempre, hoje e que ano que vem a gente consiga também fazer a festa dessa de novo. Com certeza, meu amigo, com certeza. E vamos rodar, vamos escutar rock'n'roll. É isso aí, cumpade, obrigado, meu irmão. Obrigado, obrigado por ter me chamado, pô. Valeu, valeu. É isso aí, galera, valeu.